A Nissan revelou a nova versão do Nissan GT-R Nismo. O veículo e a versão Special Edition estão previstos para serem comercializados a partir de outubro no Japão. Ambos os modelos serão oferecidos na nova cor exclusiva para a divisão de performance da Nissan, a Nismo Celt Grey, inspirada no asfalto dos circuitos de competição onde os modelos GT-R competiram e quebraram recordes. A versão Special Edition exibe um capô em fibra de carbono com acabamento Clear Coat. Por utilizar um capô sem pintura, a opção proporciona um ganho de 100 gramas em termos de redução de peso. Também exclusivas nesta edição são as rodas de alumínio forjado de 20 polegadas, assinadas pela Rays na cor vermelha e se harmonizam com detalhes da mesma cor espalhados pela carroceria. As grandes pinças de freio e os discos de cerâmica da Brembo. O motor VR38DETT V6 de 3,8 litros com duplo turbo do GT-R Nismo com turbo-compressores idênticos aos que equipam os modelos de competição da GT-3. Continua sendo o coração do sistema de transmissão do GT-R, alcançando 441 kW, ou seja, 600 cv. Cada motor é produzido artesanalmente pelo seu próprio técnico especialista, denominado Takumi. A placa de certificação Takumi instalada no motor também recebe uma cor exclusiva.